Vamos passear? A morango já tá por aí andando, ó, melão e o mamão, ó o mamão, mamão vai, suas aventuras, vamos ver onde ele vai saltar hoje, o morango tá aqui no meu dedo, o morango tá no chão, vamos ver onde que ele vai saltar. A mamãe tá chamecando, a morango, a cabeça dela parece morango mesmo, o traço, né, deixa eu só guardar aqui que eu já vou encotar, que seguiu, seguiu o seu mamão? O seu mamão é o voador, ó, ó. Olá, onde você vai voar hoje, viu lá?